Sabe aqueles livros que te pegam logo na primeira linha, no primeiro parágrafo? Aqueles livros que logo de cara você já sabe que vão ser uma leitura marcante. Hoje a gente vai falar desses livros. A gente vai responder a tag Começos Inesquecíveis. Vamos! Quem marcou a gente nessa tag Começos Inesquecíveis foi a Julie, do canal Mundo de Morfeu. E a gente escolheu os nossos livros muito baseados nas nossas memórias, os livros que a gente lembra que foram inesquecíveis porque alguma coisa ali pegou a gente de cara, envolveu. Enfim, não necessariamente são os começos mais incríveis da literatura, mas são começos inesquecíveis pra gente. Bom, o primeiro livro que eu escolhi foi A Gaivota, adoro, do Anton Tchekhov, que é a minha peça preferida do Tchekhov. E tem um começo que sempre que eu penso no livro, eu falo, nossa, e aquele começo? Você sempre lembra do começo? Eu sempre lembro do começo, porque eu gosto muito dessa primeira cena. Eu acho ela super sensível. E é como se fosse um prólogo em que dois personagens, a Masha e o Midyvi Janko, que não são personagens principais da peça, eles estão conversando e esperando que comece a peça que o Treplev preparou pra apresentar para os convidados. O livro que eu trouxe é esse aqui, o primeiro, A Casa das Belas Adormecidas, de um escritor japonês chamado Yasunari Kawabata. Você não falou ainda dele? Eu nunca falei dele em nenhum livro aqui do canal. É um livro que eu li faz bastante tempo na faculdade e eu gostei muito quando eu li. E ele tem um começo muito simples, muito curto e que me pegou. Por que ele enfiaria o dedo na boca de uma menina adormecida? Quem é essa menina adormecida? Eu achei meio bizarro, meio estranho e eu gostei muito e eu li o livro numa sentada. E é bom? É muito bom. Gente, eu nunca falei desse livro, não sei como não tinha falado desse livro. Leiam, é incrível. Eu vou ler, eu quero ler. Claro, tá bom. Aí eu faço a resenha. Boa. Bom, o outro que eu trouxe, eu amo, é o início desse livro, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Eu lembro que quando eu li, eu falei, gente, onde vai esse livro? Que estranho. E ao mesmo tempo achei tão louco, tão mítico, tão... Ah, eu gostei muito. Eu vou ler. Ah, 100 Anos de Solidão. Eu amo esse livro, gente. Eu amo esse livro. Eu gosto muito também do início do Amor nos Tempos do Cólera. Mas ao longo do tempo, eu gostava mais do início do Amor nos Tempos do Cólera e hoje em dia eu gosto mais do início dos 100 anos. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Macondo era então uma aldeia de 20 casas de barro e taquara, construídas à margem de um rio de águas diáfanas que se precipitavam por um leito de pedras polidas, brancas e enormes como ovos pré-históricos. O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome e para mencioná-las se precisava apontar com o dedo. Eu adoro. Ah, ele já dá toda a poesia dele, né? A coisa da fluidez das imagens. Não, e esse negócio, eu acho muito legal esse negócio desse lugar tão precário, tão cru, que as coisas ainda não têm nome e o gelo. Ah, eu adoro esse início. É bem bonito mesmo esse início. Bom. O meu segundo início é de um livro também bem famoso. Alguém talvez possa ter falado desse livro em algum vídeo dos Começos Inesquecíveis. que é o Amante, da Marguerite de Urrá. Eu vou ler aqui pra vocês. Também é muito simples e pra mim foi tipo meio que uma porrada, assim. Um tapa na cara, digamos. Certo dia, já na minha velhice, um homem se aproximou de mim no saguão de um lugar público. Apresentou-se e disse Eu a conheço há muito, muito tempo. Todos dizem que era bela quando jovem. Vim dizer-lhe que para mim é mais bela hoje do que em sua juventude. Que eu gostava menos de seu rosto de moça do que desse de agora, devastado. Eu acho que essa última palavra, fechando parágrafo, e o fato dessa pessoa que tá falando pra essa mulher gostar mais do rosto dela, ele gosta mais do rosto dela, devastado. E você já entende que ela é mais velha, mas enfim. Tenho, né? Estranho. É um começo que eu acho muito bom também. Eu não lembrava desse começo. É muito bom. Não é muito bom? É uma palavrinha ali, um adjetivo que você fala. Hã? E acho que depois ele até fala mais sobre esse negócio do rosto. Não fala sobre o início do envelhecimento. Fala, fala mais. É, bem louco esse início. É o tipo de início conciso e... Pra mim foi muito impactante. Muito impactante. Bom, outro... Gente, olha o estado do livro. Denise e os seus livros selvagens. Os livros selvagens. Conta pra eles o que você acabou de me contar. Ai, eu tava no campo lendo o livro num banquinho. E aí eu... Eu levantei do banco, fui deitar na rede. E aí eu tava deitada na rede, começou a chover, chover, chover. Eu saí correndo e o livro ficou no banco. O livro tomou um banho de chuva. O livro se acabou. É um livro que eu gosto muito, mas a pena, né? Eu vou ter que comprar outro. Mas dá pra ler o começo dele, então? Dá, dá pra ler. O livro é Só Garotos, da Pat Smith. Que eu adoro a Pat Smith. E esse livro, nossa, me marcou muito. Achei incrível. E eu gosto muito do começo. Eu acho que ele tem um pouco a ver com... Até... Um pouco a ver, não. Mas ele tem a ver com essa questão da palavra. Que me pega sempre. O trecho estreito do rio terminava em uma grande lagoa. E vi sobre a superfície um milagre singular. Um longo pescoço curvo. Ergueu-se de um vestido de plumas brancas. Cisne, minha mãe me disse, sentindo minha excitação. Ele tamborilou na água brilhante, batendo suas asas grandiosas e alçou o voo no céu. A palavra por si mal dava conta de sua magnificência, nem continha a emoção que ele produzia. Sua visão gerou uma necessidade para a qual eu não tinha palavras. Um desejo de falar do cisme. De dizer algo sobre sua brancura. A natureza explosiva de seu movimento e o lento bater de suas asas. Magnificência. É o Magnificência. 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 O trecho estreito do rio terminava em uma grande lagoa e vi sobre a superfície um milagre singular. Um longo pescoço curvo ergueu-se de um vestido de plumas brancas. Cisne, minha mãe me disse, sentindo minha excitação. Ele tamborilou na água brilhante, batendo suas asas grandiosas e alçou o voo no céu. A palavra por si mal dava conta de sua magnificência, nem continha a emoção que ele produzia. Sua visão gerou uma necessidade para a qual eu não tinha palavras. Um desejo de falar do cisme. De dizer algo sobre sua brancura. A natureza explosiva de seu movimento e o lento bater de suas asas. Eu não sei. Eu gosto muito desse início. E desse primeiro capítulo inteiro, em que ela fala sobre como as palavras foram pegando ela aos poucos. Acho lindo. E é isso. Sabia que eu li uma notícia recentemente que ela vai lançar outro, né? É mesmo? É. Que bom. Tá pra sair, eu acho. Um segundo livro da Péry Smith. Acho que vai ser bem interessante. Que bom. Que bom. Vou te dar de presente de Natal. Pode me dar, vou adorar. Outro começo, pra mim, inesquecível. Mas vocês sabem que eu sempre dou uma roubadinha em tags, né? Eu vou dar uma roubadinha. Eu vou dar uma roubadinha. É o do livro Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. O livro tem a seguinte estrutura. Tem a conversa do Marco Polo com Kublai Khan, ao longo do livro, entremeado por essas cidades. E as cidades são agrupadas em temas, né? Então tem a Cidade e a Memória, a Cidade e a Memória 2, a Cidade e o Desejo, a Cidade e a Memória, as Cidades e a Memória, as Cidades e os Símbolos, as Cidades Delgadas. Enfim, as Cidades e a Memória 1, 2, 3, 4. Ele vai desdobrando os temas e as cidades. São microcontos, né? Como se fossem microcontos. São microcontos, exatamente. O início do livro é essa conversa do Kublai Khan com o Marco Polo. Eu vou pular, então, o início do livro e pegar o início da primeira cidade, propriamente dita. Partindo dali e caminhando por três dias em direção ao Levante, encontra-se Diomira, cidade com 60 cúpulas de prata, estátuas de bronze de todos os deuses, ruas lajadas de estanho, um teatro de cristal, um galo de ouro que canta todas as manhãs no alto de uma torre. Todas essas belezas o viajante já conhece por tê-las visto em outras cidades. Gente, é muito lindo, né? É muito lindo esse começo. Não tem filme de fantasia, de ficção científica, de Senhor dos Anéis, de Game of Thrones, que dê conta dessa beleza imagética. E eu comecei a imaginar esse teatro de cristal, essas estátuas de todos os deuses de bronze. Esse livro é incrível, gente. É um exercício de imaginação do Ítalo Calvino. É incrível. É cada coisa que ele cria. E como ele vai descrevendo essa cidade. Eu lembro da cidade, que eram várias teias, assim. Cidade construída entre dois penhascos. Nossa, ela é uma mais maravilhosa que outra. Todas as cidades têm nomes de mulheres também. E ele faz referências à mitologia, referências à, enfim, à ciência. É um livro incrível. E logo que eu li essa primeira cidade, eu falei, nossa, eu vou amar esse livro. Ai, que legal. E é um livro que tem que ser degustado, assim, aos poucos, né? Porque cada cidade tem a sua beleza. Ops, caiu um livro aqui. Tô tão empolgada que eu tô falando das cidades invisíveis. Enfim, falei muito. Leiam, ensinem isso. É inesquecível. Foi inesquecível pra mim. Espero que vocês gostem. Bom, é um outro livro que eu trouxe. É um livro que eu não terminei. Gente, eu quero muito terminar esse livro. Mas eu comecei e não terminei. E é Lolita, do Nabokov. E eu gostei muito do início. E eu sei que é um início muito marcante pra muita gente. E realmente, quando eu li, eu falei, nossa, que da hora. Lolita, luz de minha vida, labareda em minha carne, minha alma, minha lama, Lolita, a ponta da língua descendo em três saltos pelo céu da boca, para tropeçar de leve no terceiro contra os dentes. Lo-li-ta. Acho lindo. É, e a coisa de pronunciar o Lolita, como a palavra explode na boca. Lo-li-ta. É um belo começo. É muito bom, né? Eu acho tão lindo. O meu próximo livro é o A Vida Privada das Árvores, do Zambra. Vocês já sabem, eu já falei mais de uma vez, eu adoro o Zambra. Aqueles atores que a gente ama e não conseguem explicar muito racionalmente por quê, né? Eu amo esse título, A Vida Privada das Árvores. Acho lindo, acho poético, acho delicado. Acho foda. E o primeiro capítulo é lindo e o primeiro parágrafo é muito simples. Julián distrai a menina com A Vida Privada das Árvores, uma série de histórias que inventou para fazê-la dormir. Os protagonistas são um álamo e um baobá, que de noite, quando ninguém está vendo, conversam sobre fotossíntese, esquilos ou sobre as numerosas vantagens de serem árvores e não pessoas ou animais ou, como eles dizem, estúpidos pedaços de cimento. O começo é muito simples, é esse personagem, o Julián, que é o protagonista, contando histórias para a filha da namorada dele, não é a filha dele. E é uma cena tão corriqueira, né? É, assim, alguém contando uma história para uma criança e em um parágrafo ele já dá tanta coisa, porque ele está contando uma história sobre a vida privada de uma árvore que prefere ser árvore e não homem e nem objeto. E que tem conflitos relacionados a fotossíntese. Então é simples, é bem construído, é elegante e ao mesmo tempo tem uma coisinha filosófica de leve, assim, que eu acho muito bonito, assim. Muito legal, muito legal. Bom, é, eu trouxe um outro clássico, super clássico, que é a Ana Karenina, Karenina, clássico, Karenina, bom. E eu acho, é um dos livros preferidos, meus livros mais preferidos do mundo, que eu amo esse livro, e li duas vezes esse tolhoso. Esse tolhoso. E eu adoro esse início, eu vou ler. Todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. É, eu não tenho muito o que falar depois dessa frase. É muito verdade, né? É muito verdade. E é incrível, tipo, que demais, eu acho, muito demais. Nossa, eu acho que, sei lá, começos que você gostaria de ter escrito, acho que não deve ter nenhum escritor que não pensa nesse... Não, com certeza tem. Mas esse início é muito foda, eu vou ler de novo. Eu vou ler de novo. Todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. É muito foda, é muito foda. Quer que eu lê de novo? Pela terceira vez? É muito bom, né? É muito, é muito. Gente, esses escritores, eles arralavam. Esse é um começo super famoso também, né? Muito famoso. Um começo muito famoso. Eu que não li Ana Karenina, é um dos meus planos esse ano, vamos lá, eu vou ler. Eu quero muito ler, mas não me organizei ainda. Eu que não li o livro, eu conheço esse início. É demais. De tanto que já me falaram, de tanto que eu já li, de tanto que estudaram já esse começo. É muito bom. É foda. Bom, o meu último começo é um clássico que tá ali, ó, com o Ana Karenina. Também já devem ter falado dele, obviamente, nessa tag, que é a metamorfose do Kafka. A própria Julie, que nos taggeou, falou da metamorfose. E ela até realmente marcante. Não tem como não falar, gente. Não tem como não falar. Tá no patamar dos gênios, da obra-prima máxima, sei lá. Ao despertar pela manhã, após ter tido sonhos intranquilos, Gregor Samsa encontrou-se em sua própria cama, transformado num inseto gigantesco. Tipo, já começa assim. Tipo, já começa assim. E esse livro, amigos? Não é de agora. Esse livro é de muitos anos e décadas atrás. Então, isso que é muito impressionante. Muito louco, né? Enfim, Kafka, Kafka, né? Bom, gente, é isso. Essa foi a tag Começos Inesquecíveis. Quais são os Começos Inesquecíveis de vocês? Dos livros que vocês mais foram, né? Sugados, fisgados. Comentem aqui embaixo, a gente vai adorar saber e responder. Curtam o nosso vídeo. Se inscrevam e não esqueçam de seguir a gente nas outras redes sociais. Facebook, Instagram, Snapchat e é isso. Um beijo e até. Tchau! Tchau!